Prescrição pode ser interrompida apenas uma única vez, mesmo se uma delas ocorrer por causa extrajudicial e a outra for em razão de citação processual. É o que reafirma a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a prescrição foi afastada em primeira instância por se entender que houve mais de uma interrupção do prazo pelo protesto cambial e pelo ajuizamento por parte do devedor de ação de cancelamento das duplicatas e do respectivo protesto. Já o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu a dupla interrupção do prazo prescricional e julgou em procedentes embargos à execução que questionavam a prescrição das duplicatas. No recurso especial dirigido ao STJ, a empresa recorrente apontou violação do Código Civil e defendeu que a prescrição só poderia ser interrompida uma vez. No STJ, a quarta turma reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do DF e deu provimento ao recurso especial julgando procedentes dos embargos à execução opostos na origem. O relator-ministro Antônio Carlos Ferreira explicou que o Código Civil de 2002 inovou ao prever que a interrupção da prescrição deverá ocorrer uma única vez para impedir constantes interrupções do prazo. Segundo o ministro, são vários os precedentes em que a terceira turma do tribunal adotou a mesma tese quanto a impossibilidade da dupla interrupção prescricional. E aí, gostou desse conteúdo? Então, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Até mais!